A Polícia Militar Rodoviária fazia uma ação no bairro São Cristóvão, onde prendeu um rapaz de 18 anos. Segundo o boletim de ocorrência, o investigado estava em liberdade assistida mediante o uso de tornozeleira eletrônica e havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O cabo Rafael Collen participou dessa ocorrência e conta outros detalhes. A gente estava realizando uma operação com o intuito de prevenir crimes de trânsito e crimes conexos, crimes violentos em geral. E abordamos ciências de vida, que nos chamou de atenção tornozeleira eletrônica, que apresentou um grande nervosismo durante a abordagem. E na conferência ali, identificamos um mandado de prisão em desfavor dele, referente a tráfico ilícito, entorpecente e também um porte de arma.